Nossa, quem te viu e quem te vê, hein? Todo solícito, foi ao mercado pra mim, me deu uma galinha de presente, só tá me fazendo favores hoje. Favor porra nenhuma! Não tô fazendo favor porra nenhuma, entendeu? Tô querendo trabalhar aqui, pegar meu dinheiro pra vazar daqui. Tá bom, amor, se não quer fazer nada, não tem problema. Olha, eu peço outra pessoa pra ir ao supermercado pra mim, volto a cobrar a pensão de você e paro de te pagar pela ajuda no restaurante. Supermercado daqui é ridículo, gente. Lá no Lebrão, você ir no supermercado, você prova um cibuzum de Parma. É um pão sem glúteo, é um negócio sem lactose, entendeu? É um negócio que você toma um cálice de vinho que se etétera, é uma mulher desesperada perto de você, que nem um caranguejo que não te servia. Aqui você entra, é neguinho gritando aqui ar-condicionado, tá assim, ar-condicionado, a água sanitária tá na promoção, é criança passando chorando com mereca no nariz. Ah, Valdomiro, o supermercado aqui na Zona Norte é muito mais divertido do que na Zona Sul. Divertido o quê, gente? Que divertido o quê? Você entra no supermercado aqui, você só vê uma Terezinha Cacau Potássio de caça de lycra, entendeu? É o dia inteiro aquilo, é sem ar-condicionado, sem porra nenhuma, a gente desesperado tentando comprar um negócio não consegue. É sopa na África, tu é a cotovelada na costela pra tentar comprar um negócio. Você reclama demais, meu amor, podia ser pior. Eu podia estar te pedindo pra comprar um bujão de gás, pra carregar uma água... Ah, mas você tá maluca, né? Que eu vou pegar bujão de gás, olha pra minha cara, vê se eu tenho cara de que vou carregar bujão de gás. Meu amor, eu tô na merda, mas eu tenho dignidade, você tá louca? Você tá enchendo meus ouvidos reclamando, nem vem que não tem que o mercado no fim do mês aqui no Meia fica vazio porque ninguém tem dinheiro pra comprar nada. Tá sem lucidez ela já. Mercado vazio no Meia, nunca vi disso. Fui no supermercado agora, minha filha, tá igual quadra de escola de samba. Para de reclamar, pelo amor de Deus, vem me ajudar que eu tô sentindo que hoje a gente vai ter movimento. Você tá maluca, né? Você tá maluca que eu vou te ajudar. Tudo eu, é tudo eu, é tudo eu, quem aguenta isso? Tá gata hoje, Checa? É eu, hein? Tô gata hoje ou não tô? Bom dia, meu Brasil, bom dia, meu bem! Minha comade, ajeita logo nessa fumada que Checa hoje tá enjoada, eu não tô podendo. Eu hoje vou fazer a galinha que o Valdomiro me deu. Você não quer vir me ajudar, não? Aproveita, você aprende a cozinhar. Ai, Dona Ju, eu queria muito te ajudar, cara, mas eu já não vou poder. Por quê? Tá sentindo alguma coisa? Pobre! Jura? Ai, eu não tô sentindo nada disso não, gente. O negócio é o seguinte, aqui eu fiz uma promessa pra Santo Antônio, que eu não vou mais trabalhar enquanto não arranjar o marido. Entendeu? É que desde que eu ganhei na loteria com vocês, menos você, né, que ficou pobre, eu tenho de tudo que eu quero, entendeu? Só me falta um marido e de preferência mais rico do que eu, óbvio. Que coisa mais horrível ficar com um homem só por interesse, gente? Essa aí, Dona Ju, eu falei um negócio com o Tico Madi. Quando ela arruma o homem, quem lhe dá a mão, ela quer o quê? Ela quer o relógio. Quem lhe dá o relógio, ela quer o quê? Ela quer o celular. Quem lhe dá o celular, ela quer o quê? Quer apoiar a chave do carro. Não tem nada disso não, tá, Terezinha? Olha só, dinheiro eu tenho, entendeu? Só que eu acho que dinheiro não traz tudo. Eu acho que ainda falta, assim, pra mim um negócio assim, tipo, uma casa em Angra, entendeu? Um helicóptero, um jatinho. É disso que eu tô falando. Misericórdia, tá me dando a fadiga, Tietchan. Ô, mulherzinha interesseira! Francamente, Dona, em pleno século XXI, uma mulher que ainda depende de homem, ó, pra dinheiro. Ih, Dona Ju, que exagero. Terezinha tá falando, mas é a primeira a correr atrás de homem quando aparece aqui, tá? Eu corro atrás de homem hoje, Tietchan. Ô, mulher independente, eu não corro atrás de homem nenhum. Homem nem homem sustenta, não! Quer dizer? O único que me sustenta até hoje é finado. Pode ser igual você, a mulher hoje em dia, tá tudo preguiçosa, não quer nada com a hora do Brasil, não quer fazer nada! Elas tão parecendo sabe o quê? Piranha! Tudo piranha! É isso! E aí, que minha cara tá colada nesse leão na sua barriga aí? Ah, agora eu tô andando com essa mulher, sabe o quê? Que é pra tirar uma olhada! Boa, Terezinha, eu sou é que nem carranca, entendeu? Você é falido, eu não sou o que eu posso fazer. Você devia colar em mim, meu amor, que eu já tive dinheiro, eu sei aplicar, eu sei investir nessa merda. Falou muito bem, já teve dinheiro, não sabe mais. Você pega o dinheiro dos outros e, ó, embolsa um 7-1. Ah, você tá louca, garota! Você tá completamente louca! Esse bolso aqui, minha filha, não entrou de um dinheiro sujo! Cadê o quê? Bermuda nova? Vocês não se sacanasse comigo, meu... Vocês vão ficar fazendo bullying comigo, né? Olha aqui, Terezinha, eu vou pro meu quarto, porque eu tô cansada de mimimi, de gente falida, que não quer trabalhar, que é dinheiro dos outros, entendeu? Eu também não vou ficar aqui, não! Porque o biente aqui tá carregado! O biente aqui tá... Eu tô até uma coisa pra falar pra tu, meu amor. Olha pra mim e chora! Isso tudo é saudade, né? Nossa Senhora! Então é saudade... Mas também tô feliz porque vai ter noite sertaneja lá na Feira de São Cristóvão e a gente vai, né? Ah, sabe o que que é, minha galinha caipilha? É porque tem a borracharia, né? E agora o Sanderson tá precisando muito da minha ajuda. Muito bem! Nossa, cheguei a ficar emocionado agora, Michael! Quer dizer que a borracharia tá indo bem. Me diz, você já aprendeu a trocar um pneu? Claro, Dona Jo, é só tirar o velho e colocar o novo. Que espécie de idiota você acha que eu sou? Amor, mas que alegria toda é essa? Ai, Dona Jo, eu fiz um despacho pra Paipainho trazer a pessoa amada em três dias, Dona Jo. Hoje tá vencendo o terceiro dia e Paipainho nunca falha. Ou seja, hoje é o dia... Mas peraí... Três dias atrás foi terça-feira. Você tava ocupado, você passou o dia inteiro ensaiando na Quinta Gay. Então, por isso mesmo eu contratei Valdomiro pra fazer o despacho pra mim. Eu tava precisando de um despacho e Valdomiro foi meu despachante. Ué, mas a macumba a própria pessoa não tem que fazer? Claro que não, Michael, que vale a intenção, meu amor. É verdade, mano. E a intenção é 90% da macumba. Inclusive, isso daí é um estudo comprovado pela NASA. Gente, imagina se o casamento de Perdinando fosse anunciado no jornal, aquele dia de tarde. Ela ia falar assim, Sandra Neyberg. Boa tarde, Evaristo. Será celebrado hoje o primeiro casamento entre hipopótamos transformistas da história do planeta. Obrigada. Boa tarde, Evaristo. Vai zoando. Vai, grilo-falante. Ridículo. Fê, quem é esse amado que você quer trazer em três dias? Eu não sei ainda, Dona Jo. Eu não conheço a pessoa. Caraca, três dias, mora longe. E aí? Ele vem de bike. Gente, sério, eu não conheço essa pessoa, tá? Mas do jeito que Paipainho é babado, é capaz dessa pessoa entrar por essa porta agora. O que é o bichão prato? Caraca, não tô acreditando. Vocês são meus pães. Gente... Eu só comprei o Camaro Amarelo por causa da música. Gente, para tudo. Eu não tinha me programado pra dois amores. Para tudo. E eu tô horroroso. Vocês me pegaram de surpresa, cara. Deixa eu me trocar que eu já volto, tá? Eu tava nervosa aquela hora, eu nem falei com vocês direito. Perdilando. Prazer. Eu sou concierge, eu sou médico. Tudo bem? Aos seus dispores. Tava no texto pra falar isso, eu falei. Tudo bem com vocês? Já tá bicho, acertarei a janela. Meu Deus, não tô acreditando, Galito. Essa garota é muito enjoada, gente. Ai, meu Deus. Tô acreditando, tô muito emocionada. Ai, meu Deus. Emoção demais. Peraí. 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 Ai. Ai, tô muito emocionada. Ai, vê meus amigos aqui. Pô, que honra, Terezinha. Você aqui? Ai, eu moro aqui. Terezinha? Ué, você conhece Terezinha? Ixi, Terezinha é das antigas. Mas sabe o que? Segurança deles? Tu tá pensando o que, Valdumiro? Que é só tu conhece gente chique, conhece gente famosa. Ah, vai deitar. Terezinha é uma grande fã nossa. Nossa, Terezinha... Ó, é da época dos botecos que a gente tocava lá no Morro do Ceroa. Ah, tá explicado. Vem cá, seu cabelo é tão bonito, pesado, é babosa? Que você passa? Tem um caimento lindo. A Terezinha uma vez invadiu o camarim nosso. Bebeu tudo, ficou de safadeza com Mariana. Tão nessas carnes. Fala pra mim, que quando tu deita e dorme, tu sonha e fala assim... Manda ela invadir de novo. Terezinha, vai deixar os rapazes encabulados. Que bonada, comadre? Vem cá, você não quer me ajudar com um baião de quatro, não? Que mané baião de quatro, comadre? Com essas duas delícias aqui, ó. Vou fazer um baião de três. Tá, vou amamentar. Sai daqui. Sai daqui. Que isso? São judículos? Sem comportamento? Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa, eles são sem educação mesmo. O que precisar, só fala comigo, eu sou o métri daqui, tá? Vem cá, gente, isso aqui tá cima safari, vem. Eu vou mostrar pra vocês a borracharia, dá um pulinho aqui. Deixa esses mamutes em cena. Vem cá. Gente, mas volta logo, hein, que eu vou mostrar meu baião pra vocês. Vou deixar. Dona Jo, não tô acreditando. Será que era uma cumba promoção? Pede um, ganha dois. Eu não tô desmerecendo a força de Paipaim, mas isso foi uma coincidência. O pneu deles furou aqui. Dona Jo, a senhora não sabe codificar os sinais que o destino manda pra gente, Dona Jo. Com certeza um deles é meu grande amor. E se duvidar, se eu tiver sorte, os dois são meus amores. Agora dá licença que eu esqueci de passar minha maquiagem. Tô horrorosa parecendo uma dona de casa. Ah, tá sim. Não falei com você, morro da urca. Fica na tua, tá? Me deixa, que eu vou lá me arrumar, que eu me arrumei só pra um, não sabia que era dois.